A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Weiss, suspendeu a penhora de crédito do grupo Chain e da Chain Engenharia, empresas envolvidas na operação Lava Jato. Com a crise econômica, as vendas caíram e empresas ficaram sem caixa para pagar as contas. Com isso, mais de 40% delas pediram recuperação judicial em 2016, segundo dados da Serasa Experian. Esse é o mecanismo que as empresas em dificuldade financeira tentam usar para reestruturar a dívida com os credores. A recuperação judicial é um procedimento previsto na Lei nº 11.101, de 2005, que veio a substituir a antiga concordata. Ela permite que a empresa consiga um sobrefôlego para saudar os seus compromissos e, com isso, evitar uma possível falência que já se avizinha. De acordo com a lei de falência, o juízo competente para analisar e determinar as medidas deve ser o mesmo que cuida da recuperação judicial da empresa. A penhora foi suspensa porque foi determinada por um juiz trabalhista e a empresa estava em recuperação judicial. Esse juiz trabalhista queria buscar aqueles valores para poder saudar a dívida daquele processo. Contudo, como a empresa está em recuperação judicial e há outros credores envolvidos nesse procedimento de dívidas da empresa, é mais salutar que o juiz da recuperação faça análise se esse crédito pode ou não ser penhorado. Por isso, o STJ determinou que, no conflito de competência, fosse decidida a competência do juiz da recuperação de São Paulo. Esse entendimento já está consolidado no STJ. Ele foi ressaltado pela presidente da corte, ministra Laurita Vaz, na decisão que suspendeu uma penhora de crédito feita em outubro de 2016 pela Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro contra uma empresa de engenharia e a holding do grupo, que está em recuperação judicial. A penhora foi estabelecida no valor limite de 40 mil reais. Essa quantia é relativa a créditos que o grupo teria direito de receber da Petrobras pelo contrato de leasing de um navio. O bloqueio desse dinheiro seria para pagar um crédito trabalhista. No STJ, ao deferir a liminar para suspender a penhora, a ministra Laurita Vaz considerou que a ação da Justiça do Trabalho, neste caso, contraria a lei de falência. A ministra afirmou que a segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo é a responsável para avaliar a demanda, já que este fórum é um encarregado pela recuperação judicial do grupo. Obrigado. 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 Obrigado.